Esse mundo é repleto de monstros, só acho, é que pode vê-los Isso é real, acredite, eu afirmo, só ela pode expulsá-los, pode deter Cai, 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 cai Cai ou fora daqui, vai, 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 vai Ela vai conseguir, quando menos se espera aparecem Criaturas horrorosas e loucas Pra lutar com as coisas do mal, ela tem que ter força A vida e aventuras de Juniper Lee Versão Brasileira, Delar de Rio Só ela vai resolver